Aí galera, professor Lustosa na área passando pra te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que tá na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha pra ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala que em 1823 o Brasil teve uma Constituição, que é a Constituição da Mandioca. Constituição da Mandioca. Isso aqui tá errado, certo? Não foi uma Constituição, isso é um apelido. Foi um anteprojeto, vou chamar só de projeto. Um projeto de Constituição, certo? Então aqui eu tive uma Assembleia, Assembleia constituinte, convocada inclusive antes da Independência, que muita gente já, né, se tocou o que é que ia acontecer, ok? É muito importante, dentro do primeiro reinado, que você saiba das características da Constituição de 1824, certo? Nilton, por quê? Vamos lá. Pra começar, certo? Eu estabeleço aqui o voto censitário. O voto baseado em quê? Na renda. Então eu tenho aqui 100 mil contos de réis pra ser eleitor de paróquia, 200 pra ser eleitor de província, 400 pra ser deputado, 800 pra ser senador. Tá ok? O voto censitário. Detalhe, analfabeto aqui não votava. Desde uma reforma feita no segundo reinado... Opa, não, peraí, me perdoe. Analfabeto passa a não votar numa reforma feita no segundo reinado, tá no primeiro. Certo? Tranquilão, tranquilão. Que é a Lei Saraiva. Pode pesquisar. Certo? Aqui a gente tem religião católica. Inclusive é a única Constituição que traz uma religião católica, certo? Como seno oficial, que traz qualquer religião como seno oficial. Bem aqui eu estabeleço um senado vitalício. Bem aqui eu tenho uma SU, submeto a Igreja ao Estado. Através de práticas como o Beneplástico e o Padroado, certo? E eu tenho a principal característica de todas, que é o poder moderador. Que é a mais cobrada em prova. Tá ok? Porém, eu queria fazer uma observação. No último artigo da Constituição, eu tenho os direitos fundamentais sendo trabalhados. Que direitos? Os direitos de liberdade. Aqui eu vou ter liberdade de locomoção, liberdade de expressão, inviolabilidade de domicílio, tá ok? Então, não só de características arcaicas vive essa Constituição. Perfeito, né? Até aí? Então, vamos lá. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I otorgou a primeira Constituição, mas que tinha como características. O, ou a, né? Então, vamos ver aqui, vamos começar pelo item E. Magiado, magistrado, os nomeados pelo imperador em religião protestante. Mentira. Religião católica como religião oficial. D, liberdade administrativa. Mentira, você tem poder moderador, tem centralização do poder. Centralização, certo? Item C, voto extensivo às mulheres. As mulheres só podem votar constitucionalmente a partir de 1934, oriundo de uma reforma de 1932 do Código Eleitoral. Certo? A primeira reforma é em 1881, se não me engano. E o item B, certo? Poder moderador, ensinado vitalício. Eu expliquei agora a resposta correta. Item A, religião católica e voto universal. Mentira, o voto é censitário. Censitário, então, questãozinha... Égua? Se foi para aqui. Voto censitário. Ok? Questão tranquila, resposta correta, o item B de bola. Viu, pessoal? Ó, se tem uma coisa que você precisa ir bem no primeiro reinado, você anota aí, por favor. Caracrísticas da Constituição, Confederação do Equador. Guerra da Cisplatina. Guerra de sucessão do trono português. Noite das garrafadas. Momento econômico ruim. Abdicação do Dom Pedro I. Perfeito? 7 de abril de 1831, que é o início do período regencial. Que, inclusive, a gente vai ver em outro bloco aí. Então, tranquilo, sabendo disso, meu querido, ó, já enche o peito de orgulho e vai fazer a prova com toda a confiança do mundo. Toda a confiança do mundo. Próxima. Em 1831, durante o período regencial, né, que vai de 1831 a 1840, que vai da abdicação do Dom Pedro até o golpe da maioridade. Em resposta às agitações militares e populares, criou-se, vamos lá, período regencial. Regência. Quais são as regências? Eu posso até desmembrar em 5, viu? Ou vou ficar com 4. Trina provisória. Trina permanente. Una de Diogo Feijó. Una de Araújo Lima. Como desmembrar em 5? A de Araújo Lima. Eu tenho a provisória e eu tenho a efetivo permanente. Tá ok? Tranquilão? Então, trina permanente. Ato adicional. Ato adicional, que é a mais importante, de 1834. Certo? Que é o ato adicional. Hoje é uma espécie de emenda constitucional. Certo? Emenda constitucional. Porém, ao longo desse período, certo? Nós temos aqui a tentativa de criar um órgão que fosse responsável, efetivamente, pela manutenção dos interesses da elite agrária brasileira. E esse órgão, pessoal, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É a Guarda Nacional. Newton. Conselho de Estado. Certo? Aí já está mais ligado ao segundo reinado. Né? Aí já está mais ligado. Inclusive, aqui eu vou ter uma extinção desse conselho. Clube da maioridade, final da regência. Regência Una também é um dos pontos. Regência Una que vai ser ocupada por feijó. Código de processo criminal também vai ter aqui, certo? A criação desse código. Mas a resposta aqui está ligada à Guarda Nacional. Ok? Para a gente não se esticar aí tanto. Próximo. Terceira questão. A revolta dos malês, pessoal, essa aqui é muito legal de você lembrar. Ela está caindo muito em prova. Certo? É uma revolta de negros. Dura pouquíssimo tempo. Certo? Alguns dias, em 1835. Só que esses negros aqui, eles são negros muçulmanos. E eles querem o quê? Eles querem a escravidão, inclusive, de outros negros e brancos que não professam a fé islâmica. Tá ok? Olha aqui, ó. A revolta dos malês foi um movimento de escravos africanos. Tranquilo? Muitos dos quais eram muçulmanos. A grande maioria. Ocorrida em 1835 na província de quê? Aí está dentro daquelas revoltas regenciais. Quais são as mais importantes? Vem comigo. Nós temos a Farroupilha. Nós temos a Cabanagem. Nós temos a Sabinada. Nós temos a Balaiada. E nós temos a Revolta dos Malês. Aqui vai ganhando mais importância essa. Farroupilha, República Sul-Rio-Grandense. Cabanagem, Província do Grão-Pará. Sabinada, Bahia. Balaiada, Maranhão. Revolta dos Malês também na Bahia. Resposta correta. O item A de I Love you. Claro que eu estou brincando. O item A de amor. Tá ok? Próximo. A primeira Constituição Brasileira de 1824. Só para curiosidade, quantas Constituições o Brasil já teve? 1824, 1934, 1937, 1946, 1967, pulinho, 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 1988, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Opa, 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 Newton, 24, 34, 37, certo? 46, 46, 67 e 88. Tá ok? Só que a galera coloca aqui uma outra Constituição. 1969, que é uma grande emenda que foi promovida, inclusive, no meio da República Autoritária. Aquela que os livros chamam de Ditadura Civil Militar. Beleza? Então, toma cuidadinho, porque essa aqui, certo? Newton, quais são as mais cobradas em prova? Pá, 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 pá. São as mais cobradas em prova. Essas três. Tá ok? Perfeito? Vamos lá. Do item E. A primeira Constituição, promulgada por uma Assembleia Constituinte, concentrou a autoridade no poder executivo. Tudo bem que tem o poder executivo, mas tem o quarto poder, que é o moderador. Então, a autoridade está concentrada nele. Ele não é o poder executivo. O imperador, ele exerce os dois. O executivo e o moderador, mas está concentrado o moderador. Entender? Imposta por Portugal. Mentira, a gente está num cenário de emancipação. Emancipação, que é posterior à independência. Portugal está se preocupando com a Constituição que estão fazendo por lá. A Constituição Liberal do Porto. E tem C. Determinado pela Inglaterra, estabeleceu o fim do tráfico de escravos. Fim do tráfico, 1850. Leuzebio de Queiroz, segundo reinado. Depois de uma imposição que é o Bill Aberdeen, 1845. B. Aprovado pela Câmara dos Deputados. Estabeleceu o voto censitário. Dane-se. Ela foi outorgada. Não foi aprovada por ninguém. Certo? Outorgada pelo imperador. Existência de quatro poderes. Executivo e legislativo. Judiciário e moderador. Perfeito. Resposta correta. A questão aí que é a nossa letra A. A de avião. Certo? Letra A de avião. Lembrando, meu querido, por favor. Por favor. Em 1824 também tem um outro evento. Certo? Que é a Confederação. Confederação do Equador. Em grande parte insatisfeito pela situação econômica do Nordeste. E também por outros motivos que aparecerão por aqui. Então, resposta aqui. Letra A. Vamos mudar aqui a cor do slide, por favor. Próxima questão. Durante o período regencial, certo? Ocorreram várias rebeliões provinciais. Que são as revoltas regenciais. Inclusive, aqui eu vou ter a participação, certo? Tanto do exército brasileiro, quanto da marinha, ou pelo menos de sua gênese. Só que não se confiava muito bem no exército nesse momento. Newton, por quê? Se achava que o exército tinha uma origem mais popular. Ao contrário da marinha, que era considerada de uma origem mais elitista. Então, até por não confiar no exército, é que vem a criação da Guarda Nacional. E outra curiosidade. Essa Guarda Nacional era financiada por grandes latifundiários. que recebiam o título de coronéis, certo? Que é o título que é levado para a República Oligárquica. Então, é daqui que vem a origem da palavra coronelismo, a expressão coronel. Certo? Expressões, ao mesmo tempo, da luta das eliques pelo poder local e por maior autonomia das províncias. Isso aproveitando principalmente do ato tradicional. Elas acontecem principalmente na regência una de Diogo Feijó. E da marginalização das camadas populares, empobrecidas e excluídas da participação política. Inclusive, uma delas é a cabanagem do Grão Pará. Péssima condição de vida dos cabanos. Quem são os cabanos? Aquelas pessoas que moram nas casas de palafitas. Acho que o nome é assim, palafitas. É assim, Diego? Você escreve? Olhe para mim, por favor. Palafitas. Está ok? Que são as cabanas. Por isso, cabanagem. O empobrecido e excluído da participação política. A revolta que ocorreu no Maranhão, como eu falei que a cabanagem foi no Pará, ela, pá, farroupilha no Rio Grande do Sul, pá, sabinada na Bahia. Então, o Newton restou somente o item D, certo? A balaiada. Então, vem comigo. Está notando que muitas das questões, inclusive é essa a faculdade de Albert Einstein, no curso de medicina, que tem esse nível de prova, certo? Que se parece muito com as provas da ESA. A diferença é porque é ABCD. E eu acho que umas são até imitação da prova da ESA, porque eu encontrei tanto nela quanto na ESA, só que na ESA ABCDE. Está ok? Então, está vendo, cara? É você ter um cuidado todo especial? Então, vem comigo. Vem lá comigo. Newton, o que é que eu preciso aí, dentro desse período que a gente está estudando? O que é que eu preciso? Vamos lá. Primeira coisa. Você tem que entender as características próprias do processo de independência brasileiro e no que ele se diferencia do restante da América Espanhola, certo? Dentro do processo, internamente falando, quais são as continuidades das mazelas do período colonial e quais são as rupturas com essas mazelas ou qual é o novo cenário. Tem que entender que a Assembleia Constituinte de 1823 não é a Constituição. Tem que entender as principais características da Constituição de 1824. Tem que lembrar da Confederação do Equador. Tem que lembrar da crise do Primeiro Reinado, inclusive na questão da manutenção territorial. Nós temos uma derrota, nós perdemos o Uruguai, certo? Perdemos a Cisplatina, que se torna a República Oriental do Uruguai. Perfeito? Tem que entender o cenário da abdicação e o que é que a Constituição previa, que era o período regencial. Dito a regência, tem que entender a treina permanente, o ato adicional. Na de Feijó, as principais agitações. E como você tem aí, liberais e conservadores. Eu tenho o ato adicional mais liberal, mais progressista, garante mais autonomia. E eu tenho uma reação conservadora com Araújo Lino, que vai tentar ser barrada com o golpe da maioridade. Tá ok? Dom Pedro II chega ao poder sem idade, em 18 anos, para poder assumir. Então é dado um golpe através da criação de um clube, que é o clube da maioridade. Ok? Vamos lá para a próxima. Constituição Política do Império do Brasil, 25 de março. É tanto que você vê muita rua, né? 25 de março de 1824. Detalhe, retirei do Enem, viu? A diferença é só o texto. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política. E é delegado privativamente ao imperador. Ou seja, comigo, meu querido. Aqui, ó. Vem comigo. Então, quer dizer, Nilton, que se o imperador morrer, abdicar, tiver impossibilidade de exercer o poder moderador, a regência, que era a previsão na substituição, na ausência do imperador, ela não vai dar aos seus regentes o poder moderador, não. Eles ficam a cargo do poder executivo. Mas eles não exercem o poder moderador. Ficam a cargo do poder executivo, mas não exercem o poder moderador. Então, durante o período regencial, o poder moderador, ele vai ficar o quê? Suspenso. E quando é que ele retoma? Com o governo de Dom Pedro II. Nilton, dá para comparar Dom Pedro I com Dom Pedro II? Não, certo? Dom Pedro II é um mecenas. Ele é muito mais alvo da conjuntura política que se desenrola. Inclusive no momento em que ele já está bem doente, né? Inclusive diabético. E Dom Pedro I, não. É um cara que não foi forjado no fogo forte para a administração, certo? Dom Pedro I, ele conta com um certo azar. E o tem isso, tem aí, tem isso sim. Ele conta com um certo azar. Durante o governo dele, ou seja, o primeiro reinado, de 1822 a 1831, aproximadamente em nove anos, nós não temos nenhum grande produto na nossa pauta de exportação. Se você parar para pensar, a cana entrou em declínio com a concorrência com o açúcar das antilhas e o açúcar de beterraba. Nós temos a mineração, certo? Como quase que um surto. E boa parte do que foi extraído na nossa mineração foi para os cofres ingleses, como forma de Portugal pagar as dívidas que contraiu com a Inglaterra, oriundo aqui tratados, inclusive como tratado de mítio e tratado dos panos e vinhos. Perfeito? E a gente não tem ainda o café, que desponta no segundo reinado. Pelo contrário, o café chegou até a ser planta proibida, por ter uma característica aí que as pessoas ligavam até o alucinógeno, para ter noção. Então, o café um dia foi proibido, esse café que é a vitalidade do concurseiro. Tá ok? Já Dom Pedro II era mais mecenas. É o cara que trouxe a fotografia. É o cara que incentivou estudos de história e geografia. Então, ele é um cara que depende muito da conjuntura. E é depois da Guerra do Paraguai que começa a ter um declínio. Principalmente pressão inglesa, pressão militar, pressão da igreja, certo? E a abolição da escravidão talvez seja o estopim. Então, não comparem um com o outro. O artigo 98 da Constituição de 25 de março de 1924, tá falando de um poder que só foi exercido por duas pessoas no Brasil, que são o Imperador Dom Pedro I e depois o Imperador Dom Pedro II. Então, continuando. Artigo 98, o poder moderador... Deixa eu apagar toda a tinta do slide, certo? Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao Imperador, como chefe supremo da nação. Acho muito bonito esse termo. Isso aqui, para muitos, pessoal, é uma tentação absolutista. E seu primeiro representante. Para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Equilibrar como? Desequilibrando. A apropriação das ideias de Montesquieu, que é ligado como sendo o organizador da tripartição. Se você quiser, ela está presente na nossa Constituição até hoje. Constituição Federal de 1988. Procura lá o artigo 2º dessa Constituição. São poderes da União independente e harmônicos entre si. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É uma apropriação. Porque Montesquieu fala de 3 e a gente vai ter 4. Com ele, o poder moderador. No âmbito da norma constitucional, tinha como objetivo. Tinha como objetivo. Só voltar aqui. Certo? Beleza. Item A. Expandir o limite das fronteiras nacionais. Meu querido, pelo amor de Deus, né? Está errado. Item B. Segurar o monopólio do comércio externo. O que é que tem a ver? Está errado. Item D. Evitar a reconquista pelas forças portuguesas. Portugal está passando por um momento de instabilidade. Atender os interesses da oligarquia regionais. Não, elas queriam era autonomia. Então, legitimar o autoritarismo. Caraté absolutista. Do aparelho estatal. Quem é o Estado? O chefe supremo. Quem é o chefe supremo? O imperador. Resposta correta. O item C de casa. Resposta correta é C de casa. Sétima questão. A liberdade política exige lutas e enfrentamentos. Muitas vezes violentos. Em Pernambuco, a insatisfação da população levou à organização da Confederação do Equador. Logo depois de 1822, certo? Mas o descontentamento é maior em 1923 e o movimento, quem é a força, em 1924. Liderado pelos liberais, a Confederação tinha como objetivo... Vamos entrar para frente. Item E. Afirmar um governo baseado em uma monarquia constitucional. Mentira. Mentira. Não queria monarquia. Queria se livrar dela. Certo? Se livrar dela. D. Reforçar a centralização política. Mentira. Combater a centralização política. Item C. Destruir o poder dos grandes latifundiários. Proclamando uma constituição radicalmente liberal. Está errado só pelo uso do tema radicalmente. Está ok? Outra coisa. Grandes latifundiários participaram. De onde, Newton? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O nome Equador está ligado não só à linha do Equador, mas também está ligado à equidade. Onde eles proclamariam a república federativa em que eles poderiam, efetivamente, aí, tratar com autonomia ou igualdade entre eles. Certo? Item B. Definir um governo democrático com o fim imediato da escravidão e do governo monarco. Democrático não, fim da escravidão não. Item A. Criar uma república federativa, por mais que o nome seja confederação, e que vai aceitar isso aqui como sendo correto. Está ok? Facilitando a descentralização política, a autonomia e o fim do autoritarismo perfeito. É por isso que o movimento ganha força, após aquilo que nós chamamos de noite da agonia, que é a dissolução da Assembleia Constituinte de 1923, que tinha um projeto que limitava os poderes políticos do imperador. Certo? E vamos para a nossa última questão. A revolta dos malês negros, mu-sumanos, ocorridas na Bahia em 1835. Contou com ampla participação popular e defendeu, entre outras propostas. Popular no sentido da participação dos negros, né? E vamos lá, vamos lá para o item E. A manutenção da escravidão de africanos e a ampliação da escravização de indígenas. Escravidão de africanos pode até ser, sabia? Os que não eram mu-sumanos. Os que não eram mu-sumanos. Agora, ampliação da escravidão de indígenas, não. Está errado. Item D. Até brancos eles queriam escravidar, certo? D. A ampliação das relações diplomáticas e comerciais com o país africano. Pelo amor de Deus, tem nada a ver. Isso aqui se esqueça, tem nada a ver. C. O retorno de Dom Pedro I e o estabelecimento da monarquia absolutista. Dom Pedro estava morrendo nessa época, certo? Item B. O reconhecimento dos direitos e deveres de todo o cidadão brasileiro. Esses eram reconhecidos, dentro do conceito restrito de cidadania, pela própria Constituição de 1824. Item A. A rejeição ao catolicismo, até porque eles são o quê? Muçulmanos. E a construção de uma ordem islâmica. Dizem que começou por conta de uma derrubada de uma mesquita islâmica em Salvador, certo? Então, resposta correta aí. O item A. E hoje chamo a atenção. Revolta dos malês está cada vez mais sendo cobrado em prova. Espero que vocês tenham gostado. Mais um bloco concluído. Primeiro reinado e umas pinceladas de período regencial. A queda do império no Brasil. Então, quando eu falo de a queda do império no Brasil, geralmente eu atribuo para você aí o ano de 1870 em diante. O período posterior àquilo que nós chamamos de Guerra do Paraguai. Ou, se você preferir, Guerra da Tríplice Aliança. Então, Newton. Quer dizer que o segundo reinado pode ser dividido? Pode. Se eu pegar o segundo reinado aqui, eu posso dividi-lo em pelo menos três momentos. Newton, quais são os três momentos? O momento número um é o momento da consolidação. Momento número dois, o auge, o apogeu, o ápice. E o momento número três, o declínio. Então, CAD, consolidação, auge e declínio. Perfeito? Newton, vai de quando a quando aí, pelo amor de Deus? Aqui eu diria que vai de 1840, certo? Até aproximadamente 1850. Aqui eu diria que vai de 1850 até aproximadamente 1870, com o fim da Guerra do Paraguai. E aqui eu diria que vai de 1870 até o ano de 1889, com a Proclamação da República. Tem muito a ver com a fase da economia e com o advento de um produto que é o café. Mas a gente vai vendo isso ao longo das nossas aulas. Perfeito? Tranquilo? A queda do Império no Brasil não se deu apenas por uma causa. Foram muitas. E essas causas aqui, os livros gostam de chamar de questões, certo? Newton, que tipo de questões? Eu tenho questões como, por exemplo, a questão republicana, a questão militar, a questão religiosa. Então, vamos botar aqui, republicana, militar, religiosa, tá ok? Aí são três questões, pelo menos. Eu poderia acrescentar mais uma, que meio que dá liga a todas essas outras, que é a questão abolicionista. Mas, enfim, vou deixar você com essas três questões. Continuando. Mas, por um acúmulo de fatores. Analise os fatos apresentados a seguir e assinale o que não corresponde a uma causa. Olha, não corresponde, então, eu não quero que você marque as questões. Eu quero que você marque justamente o que não contribuiu, certo? Corresponde a uma causa para o fim da monarquia. Apagando toda a tinta do slide, vamos para a letra A. Movimento abolicionista. Eu acabei de lhe falar que o movimento abolicionista é meio que uma liga para todas as questões. Vem comigo, por favor. Olha aqui, ó. Se pensava em abolição, sim. Mediante quais fatores? Um deles, uma forte pressão na Inglaterra. Você deve lembrar do Bill Aberdeen, de 1845, da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Enfim, havia uma forte pressão inglesa. Aliás, o Brasil meio que na contramão de tudo ainda permanecia com o trabalho escravo enquanto abolições aconteciam pelo restante do mundo. Porém, já que era uma tendência a libertação dos escravos, que essa libertação, ela viesse, obviamente, com benefícios para os grandes latifundiários que foram os detentores desses escravos. Então, se esperava uma abolição mediante o pagamento de indenização e mediante também subsídios para a atração de imigrantes por uma série de fatores, dentre os quais a eugenia, que é o embranquecimento nosso, né, do nosso povo. Então, Newton quer dizer que se queria embranquecer o povo brasileiro? Sim. Porém, a abolição da escravidão que se concretiza no dia 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, enquanto o pai estava debilitado, Dom Pedro II, ela é uma abolição da escravidão com pelo menos dois fatores que são peculiares e que merecem destaque. Número 1, não pagamento de indenização. O que gerou uma insatisfação entre os latifundiários, que eram bases de apoio a Dom Pedro II, que acabaram se voltando contra o governo imperial. Esses aí, muitos se transformaram em republicanos de última hora. Número 2, sem nenhum planejamento para a inserção desse recém-liberto dentro da sociedade. Então, Newton, não fazem parque da sociedade, fazem a margem. Por quê? Porque não tiveram nenhum apoio estatal no que tange a sua integração pós-abolição da escravidão, perfeito? Então, a questão abolicionista, ela já não vai ser marcada por você, porque eu acabei de falar que geram insatisfação entre os latifundiários, que eram base do apoio de Dom Pedro II e se voltam contra ele, e, portanto, contribuem para o fim do Império Brasileiro, perfeito? Item C, questão militar, em que oficiais do Exército se opuseram à monarquia, o que conduziu muitos militares aos quadros de movimento republicano. Então, vem comigo. Eu tenho um segundo fator, pós-guerra do Paraguai. Os militares, principalmente do Exército Brasileiro, acharam que tinham, naquele momento, obviamente, uma importância maior do que tinham no passado. Haja vista que o imperialismo de Solano Lopes foi combatido pelas forças militares brasileiras. Agora, o problema é que o Imperador Dom Pedro II, ao invés de melhoria nas condições de trabalho, ao invés de melhoria no soldo, ao invés de maior prestígio aos militares, decidiu impedi-los de falar sobre política, inclusive com punições a alguns militares bastante conhecidos. Obviamente, esses militares, detentores do poder das armas, se voltam contra o Imperador Dom Pedro II, e isso, obviamente, é uma causa de enfraquecimento da monarquia. Item D de dado. Questão religiosa. Oriunda do choque entre a maçonaria, liderada pelo próprio Imperador, e clérigos da Igreja Católica, que agravou a imagem da monarquia. E você deve lembrar, por favor, da bula sílabos, que vai acabar fazendo com que maçonaria e Igreja Católica, agora não pudessem mais caminhar juntamente. Haja vista que, se eu resumir essa bula, haverá o impedimento da participação de maçons dentro de cultos católicos. Quanto mais homenagear maçons dentro da Igreja Católica. Só que o Imperador Dom Pedro II, assim como o rastro da família, como o rastro de sua família, ele fazia parte da maçonaria, e, obviamente, eu tenho aí alguns bispos aplicando a bula, e fazendo com que o Imperador acabasse se envolvendo em um conflito contra a Igreja. Por quê? Esses bispos, como o de Belém e Olinda, acabaram sendo condenados, inclusive, a trabalhos forçados, embora depois essa condenação tenha sido revertida, não é? E isso gerou um mal-estar entre a Igreja e o povo brasileiro, certo? Naquela época, regido pela Constituição de 1824, que fazia com que o catolicismo fosse religião oficial, pelo amor de Deus, a maior parte dos brasileiros professando a fé católica, se voltando contra o Imperador, que foi contra a Igreja Católica. Então, o item D também contribui. O que é que não contribui? O item B de bola. Guerra de Canudos. Eu não vou explicá-la agora, mas ela ocorre em 1896, durante o governo Prudente Moraes, ou seja, durante a República Oligárquica, o primeiro presidente eleito, certo? Como se viu nessa nossa fase republicana. Portanto, a Guerra de Canudos está descontextualizada, é do final do século XIX, mas não dentro do governo imperial, perfeito? Resposta correta, o item B de bola. Próxima questão. Vem comigo aí, por favor. Próxima questão. Vamos lá. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Vem pra cá comigo. Deixa o tio te dar um bisu aqui. Falou de lei de 1850, cobrada em prova de história, meu querido. Eu só tenho aí duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Número 1, eu tenho a Lei Eusébio de Queiroz. Número 2, eu tenho a Lei de Terras. Então, eu tenho duas leis bem importantes. Lei Eusébio de Queiroz e Lei de Terras. Newton de qual ano? 1850. A Lei Eusébio de Queiroz fala de quê? Fala da proibição do tráfico interatlântico de escravos. Então, o tráfico entre África e Brasil agora estaria proibido, porque não se poderia mais traficar esses escravos vindo aí do Atlântico. Tá ok? Porém, a Lei de Terras tem uma outra conotação. Vamos ler o texto aqui. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas. Newton, eu não sei o que são terras devolutas. São terras que não foi dada ainda uma destinação por parte do Estado. Eu quero que você entenda, embora essa explicação não seja mais correta, eu quero que você entenda como, entre aspas, terra sem dono. Certo? Terra sem dono. Vem aqui comigo. Quando você, dependendo da região em que você mora, viaja para o interior, mas aquele interior, assim, bem interior aí do seu Estado, ou então para outro local, certo? Que permita que você passe pelas seguintes paisagens. Newton, que seguintes paisagens? Que você vai passando, aí você vê de um lado mato, do outro mato. Newton, que é mato? Aquela vegetação a esmo, natural, 100% natural. Aí você diz assim, mas meu Deus do céu, por que ninguém chega aqui e construa uma fábrica? Por que quem não tem teto não chega aqui e construa uma moradia? Pois é, meu querido, é porque aquelas terras, por mais que não estejam ocupadas, elas são terras que pertencem ao Estado. Newton, seja ele o Estado atualmente, a União, ou então pertencem aos Estados, Estados efetivamente falando. Então são terras sem dono. Agora deixa eu te falar uma coisa. Houve um tempo que nós começamos a atrair imigrantes para o Brasil. Esses imigrantes trouxeram novas técnicas produtivas, esses imigrantes, eles trabalhavam com o suor no seu rosto cada vez mais causticantemente, para que eles pudessem acumular riqueza e tocar as suas vidas, certo? Sem depender daqueles que os trouxeram. Então esses imigrantes, com o passar do tempo, aumentam a produtividade das fazendas e com o acúmulo de capital oriundo das suas remunerações, eles começam a comprar terras, imagine aí o perigo que não seria, para os latifundiários arcaicos e estenques no Brasil. Enquanto se usava técnicas rudimentares, enquanto se usava o trabalho escravo, esses imigrantes estão aí em sistema de parceria, estão aí produzindo porque a produção faz com que eles tenham o seu próprio enriquecimento. Então é muito melhor você trabalhar no que é seu, que gera riqueza para você, do que efetivamente você trabalhar como escravo, que não vai ter vantagem nenhuma no futuro, concorda comigo? Pois é, esses imigrantes, eles poderiam aumentar a produtividade em menores espaços de terra, fazendo com que assim a produção dos grandes latifundiários fosse ameaçada. Portanto, o governo pressionado pelos latifundiários criou a lei de terras, que significa o quê? De agora em diante, essas terras devolutas, ou seja, terras sem dono, ou seja, terras sem documentação formal de posse, elas agora passariam a ser pertencentes ao próprio governo, ao próprio Estado. Portanto, se os imigrantes quisessem ter acesso a essa terra, somente se fosse um acesso oriundo de negociações com o Estado. E o que é que o Estado fazia? Para poder proteger os latifundiários que compunham a base de seu poder, dificultava o acesso dessa terra aos imigrantes. Portanto, dentre as questões, já que a gente identificou, a gente está falando de quê? A gente está falando da lei de terras, a gente está falando da lei de terras. Então, considerando a conjuntura histórica, que é o segundo reinado, o ordenamento jurídico, ou seja, a lei, a lei, certo? O ordenamento jurídico que você entende como lei, resultou na retração das fronteiras agrícolas, nada a ver, mercantilização do trabalho livre, nada a ver, demarcação dos territórios indígenas, aí é que não tem nada a ver mesmo, expropriação das comunidades quilombolas, nada a ver também, restando ligado à concentração fundiária, concentração fundiária, ou seja, já que agora eu dificulto o acesso à terra por parte dos imigrantes, continuo contribuindo para a concentração na mão dos grandes latifundiários. Então, só restou o item D de dado, o item D de Deus, o item D de doido, beleza? Tudo bem, pessoal? Vem para mim aqui para você ter noção de que você está entendendo, então, papocô, em nossa segunda questão. Terceira questão, por favor. É particularmente, é particularmente no oeste da província de São Paulo, o oeste de 1840, não o de 1940, ou seja, ele deixa bem claro, o oeste quase da segunda metade do século XIX, quase da segunda metade do século XIX, que os cafezais... Opa, meu bebê, deixa eu vir aqui contigo, vem para cá comigo, vem para cá. Deixa eu te dar um bisu. Quando ele começou a questão assim, certo? Eu até posso ler o restante. E claro que o texto me dará informações, e são boas informações. Mas como o tio já conhece a questão e você tem tempo para ler, e a gente tem um vídeo de tempo reduzido, então eu vou dar algumas explicações. Quais são as explicações que você precisa? Quando o assunto é café, quando o assunto é café, certo? Vou botar só café, você poderia utilizar o termo cafeicultura. O que é que você vai ter? Você vai ter duas grandes áreas produtivas. E quais são as duas áreas produtivas que eu tenho com relação ao café? Eu tenho o Vale do Paraíba, eu tenho o Vale do Paraíba, certo? E eu tenho o Oeste Paulista. E eu tenho o Oeste Paulista. Deixa eu te falar uma coisa assim, bem direta, para você lembrar na tua prova. Representa o arcaico e o moderno, para a época. O arcaico e o moderno. O arcaico e o moderno. O antigo e o novo. O antigo e o novo. Certo? Newton, como assim? Eu vou te pegar. A questão, inclusive, faz menção em gênios, fazendo um comparativo com as antigas técnicas utilizadas para a produção de café. Quando eu falo do Vale do Paraíba, meu querido, quando eu falo do Vale do Paraíba, eu coloco para você nada mais nada menos do que um sistema muito parecido com o sistema de exploração da cana no Brasil, que é o sistema de plantation. Que você, se é meu aluno, já conhece muito bem. Esse sistema de plantation já tem até vergonha de falar. Newton, como assim você tem vergonha de falar? Monocultura, exportação, escravidão e latifúndio. Então, o sistema do Vale do Paraíba, monocultura, escravidão e exportação em latifúndio. Então, Newton, quer dizer que eu uso a terra de uma maneira bastante única para a produção de café, fazendo com que o solo sofra mais rapidamente o desgaste. E é aí que surge o Oeste Paulista. E quando eu falo do Oeste Paulista, esse Oeste Paulista traz para vocês algumas inovações. Newton me mostra algumas inovações. inovações que não são, assim, necessariamente, só utilizadas no Oeste Paulista, não. Mas que chamam a atenção. Como, por exemplo, no que tanja a mão de obra, ou no que tanja o trabalho, eu coloco aqui o trabalho de imigrantes. O trabalho de imigrantes. Perfeito? O uso de maquinário, mais desenvolvido do que aquele que era utilizado no Vale do Paraíba. E, acima de tudo, os donos das fazendas não necessariamente moram nas áreas produtoras. Com o passar do tempo, eles fogem um pouquinho da zona rural, vão para a zona urbana, geralmente cidades que ficam no entreposto, entre a produção e o escoamento da mesma, entre o interior e os portos de escoamento. É assim que surge, por exemplo, a cidade de São Paulo. Inclusive, o excedente dessa produção é um excedente que vai ser utilizado para outros setores. Newton, o excedente do café? Não, do lucro do café. Vai ser utilizado aonde? No processo de, por exemplo, início da industrialização. Perfeito? O texto está aí para vocês, vamos para as opções. O caráter próprio, ou seja, essa característica do Oeste Paulista que você precisa para poder responder a questão, ela vai estar onde? Vamos lá. O caráter próprio das fazendas de café do Oeste Paulista, de 1840, pode ser explicado em parte. Vamos lá. Desaparecimento das práticas de mandonismo local? Não, elas existem. Elas só são diferentes. Então, quando eu uso desaparecimento, a questão fica errada. B. Emprego exclusivo da mão de obra imigrante e assalariada? Não. Eu tenho a introdução do imigrante, mas o termo exclusivo deixa a questão errada. E tem C. Maior volume de produção, de mantimentos nessas fazendas. lembrando que o que eu quero mesmo é a produção de café, inclusive voltado para exportação. Então, quando eu falo do maior volume de produção de mantimentos, eu estou mentindo por quê? Porque, geralmente, essas fazendas ficam, obviamente, na zona rural, enquanto a população que comanda essa produção vai estar na zona urbana. Então, o item aqui também está falso. se entender, esforço de produzir prioritariamente para o mercado interno também não. É para exportação. Então, o maior volume também está errado aqui, que eu não tinha marcado o X, certo? Menor isolamento dessas fazendas em relação ao meio urbano. Opa, perfeito. Até porque os donos dessas fazendas vão viver em que meio? No meio urbano. Resposta correta. O item é de escola. Próxima questão. Por favor, nossa próxima questão. Por onde mais se distanciava a ficção parlamentar? Eita, quando eu falo de ficção parlamentar brasileira, eu acho que eu devo estar falando dos momentos em que o Brasil tentou adotar um parlamentarismo. Newton, quando foi que o Brasil tentou adotar um parlamentarismo? Durante o segundo reinado e durante a república autoritária, ou então, como muitos chamam, ditadura civil-militar. Certo? Então, Newton, do modelo britânico era pelo fato da subida ou da queda de um ministério depender só idealmente entre nós de uma eventual maioria na Câmara Popular. O historiador refere-se ao regime monarco. Opa, 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 opa. Então, parlamentarismo no segundo reinado. Vem comigo, por favor, Humberto. Parlamentarismo no segundo reinado, também conhecido como parlamentarismo às avessas. Então, Newton, que é o modelo parlamentarista. Então, olha, forma de governo, nós temos monarquia ou república. forma de Estado, federativa, confederativa ou unitária. Certo? Regime político, regime de governo, ditadura ou democracia. Agora, sistema de governo é parlamentarismo ou presidencialismo. Beleza? Então, parlamentarismo, eu tenho aqui um parlamento, pode ser representado com algo que hoje parece o nosso Congresso Nacional. Eu tenho lá o Senado, eu posso ter o Conselho de Ministros, enfim. e eu tenho aqui, certo, o poder executivo na mão desses ministros, onde eu coloco lá o primeiro ministro. Então, o primeiro ministro vai ser responsável pela tomada de decisões. Newton e o rei, Newton, se tiver, sei lá, uma mistura com outro líder, esse líder vai ser o quê? Ele vai ser algo mais fictício, ele vai ser algo mais decorativo. Ele vai ser o indivíduo que vai lá, celebra acordo, ele vai ser o indivíduo que vai lá, participa de festividade, tipo a rainha na Inglaterra, certo, o que é que ela faz? Toma um chá, faz um discurso, fica lá brigando com o Príncipe Harry para saber se ele vai ou não vai continuar na Inglaterra como parte da realeza. Enfim, aí quem manda? O primeiro ministro. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, por isso que é chamado de parlamentaristas avessas. Porque o parlamento tem todo o poder? Nem pode ter. Por quê? Porque dentro da Constituição de 1824 eu tenho o poder moderador. Então, como o imperador Dom Pedro II tem condição de solver o que ele quiser, a hora que ele quiser de qualquer um dos poderes, então o modelo parlamentarista no Brasil é chamado de parlamentarismas avessas. Perfeito? Vamos para as questões aqui. O historiador refere-se ao regime monarco brasileiro como ficção parlamentar. Por quê? Tem A. O poder absolutista do rei proibia a constituição de partidos políticos. Não. Nós tínhamos os liberais e os conservadores, embora fossem farinha no mesmo saco. B. Os ministros podiam governar sem contar com o apoio do parlamento. Hum, não. Também não está muito bom não isso aqui, né? Certo? Não está muito bom não. C. O ordenamento político brasileiro é sustentado pelas tradições orais. Mentira. Tinha até a Constituição que era de 1824, por exemplo. Deu o debate que deu as políticas no país e estava interditado pelo governo imperial. Não, está aqui debate, só. De farinhas no mesmo saco. E tem A. A manutenção de grupos dirigentes, ok? Submetia-se ao exercício do poder moderador. Então, a todo e qualquer tempo, o imperador poderia fazer os de sua vontade. Então, não era o imperador que estava submetido à vontade do parlamento. Era o parlamento que tinha que andar pianinho tocando do modo que o imperador quisesse. Portanto, resposta correta. O item é de escola. Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. A partir da década de 1970, ganhou espaço a interpretação de que o imperialismo inglês foi a causa da Guerra do Paraguai. Ô, meu Deus. Isso aí já está um pouquinho mais antigo, né? flagrado em dezembro de 1864. Segundo essa vertente, o trono britânico, a guerra vai de 64 até 1870, viu? Então, o trono britânico teria utilizado o Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai para destruir um suposto modelo de desenvolvimento paraguaio. Não era tão assim, não, viu? Pelo amor de Deus. Industrializante, autônomo, que não submetia aos mandos e guismandos da potência seguinte, não. Estudos desenvolvidos a partir da década de 80, 1980, porém revelam um panorama bastante distinto. Vem comigo, ó. Hoje em dia já se tem o que nós chamamos de revisionismo. A ideia era a seguinte, a Inglaterra muito preocupada com o crescimento paraguaio, porque o Paraguai estava se industrializando, o alfabetismo zero, o desemprego zero. Então, a partir daquele momento, o Paraguai poderia tomar da Inglaterra esse potencial de influência na América Latina. Isto já não é mais tão bem visto assim. Foi o imperialismo de Solano Lopes, foi o aprisionamento do vapor Maquês de Olinda, foi a tentativa de invasão nas províncias de Corrientes e Entre Rios, foi a tentativa de invasão ao Mato Grosso, atual território do Mato Grosso do Sul. Então, Guerra do Paraguai, imperialismo de Solano Lopes, batalha importante, 11 de junho de 1865, batalha do Riachuelo, muito importante, principalmente para quem quer também, concurso da Marinha, concurso da Marinha. Vamos lá para a questão. Os novos estudos sobre a Guerra do Paraguai. E tem A. Questionam a superioridade militar da aliança entre Argentina, Brasil e lugar e consideram que a vitória dessas nações derivou mais de algumas circunstâncias favoráveis do que da competência bélica. Mentira, não se tira, principalmente do Brasil, certo, a competência bélica que naquele momento teve para combater uma armada que era, inclusive, muito, mas muito competente em batalhas fluviais. Está errado. B. Apontavam para o expansionismo territorial do Império do Brasil como principal causador. Na verdade, é uma defesa. O expansionismo era paraguaio. Está errado. C. Demonstram como a inabilidade diplomática das nações envolvidas provocou uma guerra prolongada e muito cara, que, em última instância, gerou forte dependência econômica da região durante o resto do século XIX. Não sei se a questão aqui é a inabilidade diplomática das nações envolvidas, não. A guerra é provocada não por essa inabilidade, mas não tinha discurso com o Solano Lopes. Ele queria invadir, ele queria sair da Parumar, ele queria tudo aquilo que fizesse com que o Paraguai pudesse ser grande, crescer. E estava puto também com a interferência anterior do Brasil em outras questões ligadas, inclusive, ao próprio Uruguai. Está ok? Uruguai, partidos blancos, colorados, já devem ter ouvido falar da guerra contra, certo, ou da questão platina. D. Realça a importância do Uruguai e da Argentina como provocadores desse conflito. Eu vou parar, né, meu Deus? Vou parar, está errado. E tem é, atribui a responsabilidade do conflito aos quatro países envolvidos, que estavam em um momento particular de suas histórias, porque se encontravam em meio aos processos de construção e consolidação dos Estados Nacionais. Perfeito. O Paraguai querendo se expandir, a Argentina querendo demarcar território, inclusive, influenciando o Uruguai, Uruguai querendo se mostrar, pô, sou independente, eu me separei do Brasil e o Brasil querendo mostrar que dentro daquele território ninguém invadiria, ok? Então, resposta correta, o item é de escola, beleza? Tranquilo? Quinta questão foi pro saco. Próxima questão, o que é que eu tenho aí, por favor, na próxima questão? O Rio de Janeiro, dos primeiros anos da República, era a maior cidade do país, era a maior cidade do país. com mais de 500 mil habitantes. Capital política e administrativa estava em condições de ser também, pelo menos em tese, o melhor terreno para o desenvolvimento da cidadania. Desde a independência e, particularmente, desde o início do segundo reinado, quando se deu a consolidação do governo central e da economia cafeira na província adjacente. A cidade passou a ser o centro da vida política nacional. O comportamento político da sua população tinha reflexos imediatos do resto do país. A proclamação da República é a melhor demonstração dessa afirmação. José Murilo de Carvalho, para quem não sabe, vem comigo, quem me acompanha nas redes sociais, sou fã do José Murilo, é um cara que escreve muito a respeito desse período e tem um livro que eu adoro a respeito do imaginário republicano brasileiro, que é A Formação das Almas. Inclusive, reli esse livro recentemente, certo? O mito da fundação, a questão do herói, a bandeira, o símbolo feminino da república, a questão do hino, tudo ele trabalha lá. Vem comigo. A proclamação da república em 1889, item A, foi rejeitada e combatida militarmente pelos principais clérigos católicos no Brasil e no exterior, meu querido, questão religiosa, lembra? O imperador Dom Pedro II entrou em conflito com a igreja, portanto, item A, eu acho que não procede, B, representou o fim da hegemonia das elites cafeeiras. Opa, tá errado, são essas elites, principalmente as que fazem parte do partido republicano paurista, tá ok, que vão ajudar na condução desse processo. E tem C, resultou da ação de um setor das forças armadas e contou com o apoio de grupos políticos da capital. Setor das forças armadas, tem certeza? Vamos ver. Quem é considerado nosso patrono, um dos patronos à nossa independência? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele é o que? Marechal. Newton, ele faz parte de quem? Do exército. Ele contou com apoio, mesmo que não fossem brother, best friend, certo? Dos grandes cafeicultores de políticos na região, portanto, a resposta é correta. O item C, tem D, teve forte participação dos sindicatos operários? Tá errado. O povo, ele meio que se ausentou desse processo. Item E, expressou a interferência norte-americana e reduziu a influência britânica nos assuntos internos? Não. Nem interferência norte-americana e você vai ver que o Brasil ainda continua dependente dos produtos ingleses durante um bom tempo. Então, resposta é correta. O item C, de casa. Próxima questão, certo? Considerando os projetos de república que rivalizavam naquele conjuntura, é notório entre a associação da bandeira do Brasil e os ideais republicanos. Vem comigo, ó, há uma verdadeira guerra de símbolos após a proclamação da república. Essa guerra, boa parte dela é vencida pelos positivistas. Newton, boa parte, boa parte. Aonde, principalmente, na bandeira brasileira, Ordem e Progresso, um lema positivista, aqueles que são discípulos de contes, cuja principal referência positivista na implantação da república é o Benjamin Constante. Agora, obviamente, eu também tenho um grupo ligado aos liberais, estão mais ligados à cafeicultura paulista. Eles vencem muito a questão do ordenamento, a questão da constituição. Por quê? Porque a nossa constituição de 1891, ela é muito parecida com ideais presentes na constituição dos Estados Unidos da América, certo? De 1784, se eu não me engano. Agora, Newton, me diz uma coisa. A questão aqui, certo? É muito simples. Ele está perguntando de quê? De bandeira. Bandeira. A bandeira brasileira tem uma aspiração, o quê? Vem comigo, por favor. Como eu falei, uma aspiração positivista com o seu lema escrito no brasão central. Perfeito? Perfeito. Embora tivesse resquício da bandeira imperial, né? Inclusive, com relação às cores, por favor, por favor, você tem um simbolismo das cores um pouco diferente daquele que explicaram na escola. Mas o Ordem e Progresso é de clara inspiração, positivista, e esses positivistas aí tiveram uma derrota, viu, com o hino. Porque o nosso hino pesquisa a história dele. É o hino que vem do período imperial. a letra foi colocada, obviamente, posteriormente. Porém, se fez concurso durante a república para eleger um novo hino no Brasil, que acabou não se consolidando. Liberdade, liberdade, abra as asas todos nós e que a luz da igualdade seja sempre a nossa voz que virou o samba enredo. Isso aí, né? Tá ok? Depois você pesquisa. Então, resposta correta, o item C de casa. Resposta correta tem C de casa. Próxima questão, e eu acho que é a última que dá para resolver nesse bloco. O Império Brasileiro passou por grandes transformações econômicas a partir principalmente de meados do século XIX. Qual das seguintes causas de mudança na estrutura econômica e social do país contribuiu diretamente para a crise da monarquia? Lei de Terras fortaleceu o poder dos lados fundiários. Código comercial não tem nada a ver com a história. Instituição da Tarifa Alves Branco, beleza, fortalece, inclusive, a economia interna com, inclusive, esse rapaz, o Barão de Mauá, que ele vai ter financiamento, inclusive, estrangeiro de suas empresas. O que muda mesmo a estrutura econômica e social é você simplesmente libertar a mão de obra mais utilizada. é a assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Então, República da Espada, você diz assim, Newton, é muito fácil, é fácil demais. Por quê? Porque eu só tenho dois presidentes, meu querido, não tenho o que falar, não. Então, se cair questão sobre República da Espada, você tem que empurrar o palito na banca, como diz o meu jovem Leone Maltz, você tem que chamar a questão de tchutchuca e tchutchuca, como diz o meu querido Ítalo Trigueiro, você tem que dizer Beleuza Creuza, como diz o Ricardo Bares. Newton, por quê? Porque eu tenho Marechal Deodoro da Fonseca, embora este presidente, ele tenha aí, né, dois períodos. Quais são os períodos, Newton? Eu tenho aí, do dia 15 de novembro de 1889 até a data da promulgação da Constituição de 1891, né, então, 15 de novembro de 1889 até a data da promulgação da Constituição de 1891, é o seu governo provisório que eu chamo de transitório. E, alguns meses do ano de 1891, é o seu governo constitucional. Já anote de antemão, anote, anote, certo, as características da Constituição de 1891 são muito importantes para você. Aliás, são três Constituições muito cobradas em prova de história, em 1824, Constituição do ano de 1891 e a atual Constituição de 1988 para as provas em que essa Constituição pode ser cobrada, certo? No caso da ESA, a aposta maior 24 e 1891. Então, governo Deodoro da Fonseca e depois eu tenho quem? O marechal de ferro Floriano Peixoto. Então, uma dica antes de começar a resolver as questões. Se porventura lhe cobrarem coisas do tipo o governo dos marechais, beleza, certo? A república dos marechais, beleza, certo? E eu falo muito, uma vez, dando aula em Alagoas, dando aula em Maceió, a gente foi, eu acho que era Praia do Gunga, encontrei uma espécie de portal, que dizia bem-vindo à terra dos marechais, porque os dois primeiros marechais, eles são alagoanos, militares e alagoanos, perfeito? Vamos começar as questões. A chamada crise do ensilhamento, então, lembrou do ensilhamento, lembra do meu amigo Rui, do meu amigo Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, responsável pelas finanças, durante a primeira fase do governo de Deodoro da Fonseca. No final do século XIX, foi provocada item A, pela moratória brasileira da dívida contraída junto às casas bancárias, alemães e italianas, está errado. Item B, pela crise da Bolsa de Valores, que só viria a acontecer no ano de 29, então, está errado. Item C, pela emissão descontrolada de papel moeda, que provocou especulação financeira e autoinflacionária, a resposta correta, o item C, vem aqui comigo. É o seguinte, Rui Barbosa, que inclusive foi candidato à presidência da República algumas vezes, o Rui Barbosa, a águia de Aia, o Rui Barbosa, jurista, o Rui Barbosa, escritor, o Rui Barbosa, fenomenal, aquele que tem a seguinte frase, que a justiça tardia não é justiça, é injustiça. Acho legal, a justiça tardia não é justiça, é injustiça. o Rui Barbosa, que falava muito dos desiguais como desiguais, certo? Na medida de suas desigualdades, ele é um gênio, um gênio. Só que, politicamente, o Rui Barbosa, ele não tem lá uma das melhores trajetórias, foi derrotado na corrida presidencial várias vezes, foi ministro que está fazendo e fez isso aqui. É a crise do ensinamento, a expressão ensinamento tem vários significados, porém, eu não quero que você decore o significado, certo? Eu quero que você saiba por que ela aconteceu. Simples, vamos lá. início do período republicano, uma necessidade do Brasil, certo? Se livrar um pouquinho do seu passado econômico ligado ao governo imperial. Então, o Rui Barbosa disse, eu vou apostar no povo brasileiro e eu vou dar a esse povo brasileiro subsídios para que se invista em manufaturas, para que se invista no processo de industrialização. Perfeito? Inclusive, nós tínhamos por aqui uma bolsa de valores, a principal bolsa de valores do Rio de Janeiro, onde poderia se especular sobre ações dessas empresas, que seriam obviamente agraciadas pelos incentivos de Rui Barbosa. Então, Newton, de onde é que a gente tem grana para poder financiar esses brasileiros que querem abrir suas empresas, que querem investir nas suas manufaturas? Não tem problema, a receita mágica que sempre dá merda. Que receita é essa? Vamos produzir papel moeda, produzir dinheiro, produzir cédula, certo? Cédula de 200 reais com o lobo-guaraco, parece um cachorro-caramelo, um vira-lata-caramelo, pronto, vamos produzir cédula. Eis que está o grande problema, porque quanto mais eu produzo sem lastro, sem riqueza para justificar a quantidade de papel moeda, eu acabo tendo uma desvalorização dessa moeda. Mas, essa desvalorização da moeda é só uma consequência de um processo chamado inflação, que é alta, constante, generalizada de produtos, fazendo com que a moeda ela perca poder de consumo. Porém, fora essa questão inflacionária, tem outra questão. É o próprio brasileiro, o melhor do Brasil é o brasileiro e o pior também. Então, eu, Newton, chego lá, rapaz, o governo está concedendo empréstimo para quem quiser investir, beleza. O que é que eu vou fazer aqui, meu querido? Vou chegar pedindo empréstimo para o governo e vou abrir uma empresa. Qual é a minha empresa? A minha empresa sou eu. Onde é que ela funciona? Num local que não tem nada. Então, eu abro uma empresa que nunca funcionou, uma empresa fantasma. contrai o empréstimo de que a empresa faliu. Como é que o governo vai cobrar algo de uma empresa que não existe mais? Então, a partir desse momento, olha o prejuízo que eu tenho aos cofres brasileiros. Emito papel moeda e descontrolo a questão inflacionária. Empréstimo, muitos espertalhões enriquecem e acabam não abrindo suas empresas. Então, eu choguei dinheiro pelo ralo. Porém, essas empresas têm ações negociadas na Bolsa de Valores. A especulação dessas ações faz com que muitos espertalhões, certo, vendam ações de empresas que não valem nada, e quando as pessoas que compraram dão conta que essas empresas sequer existem, isso gera uma forte crise na própria Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, a crise do encilhamento é um conjunto de todas as trabalhadas no começo do Brasil republicano. Brincadeira, né? Resposta correta. O item C de caso. Segunda questão. Opa! Na época da instauração da República no Brasil, verifica-se a existência de três projetos ideológicos. E, inclusive, estão aqui. O projeto liberal baseado aqui nos Estados Unidos da América, o projeto Jacobino baseado na Primeira República Francesa e o projeto positivista baseado na Terceira República Francesa. Perfeito? Tranquilo? Só para você saber. Esses projetos são comumente chamados de liberal jacobino jacobino positivista. Respeitar os projetos associar segunda coluna. Não tem segunda aqui, não, mas tem a primeira, né? De acordo com a primeira. Aqui é a primeira, então a segunda vem depois. E a seguir, marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. Liberal jacobino positivista. Vamos passar aqui, liberal jacobino positivista. Um liberal, dois jacobino, três positivista. Beleza? Vamos aqui comigo. Baseado nas ideias do francês Auguste Conte, positivista, três, Conte, Conte, tem duas fases aí de Conte, né? Uma antes de conhecer Clotilde de Vox e depois de conhecer Clotilde de Vox. Depois você procura saber quem foi Clotilde na vida de Conte, tá ok? Então, o item aí, número 3, 3, 3, 3, porque tá ligado a Conte. Inspirava-se nas ideias republicanas de Danton e Robespierre. Pelo amor de Deus, Danton e Robespierre, primeira república francesa, período do terror, número 2. Era defendido pelos cafeicultores paulistas e pregava descentralização política. Pelo amor de Deus, descentralização política? Forma federativa de Estado, baseada nos Estados Unidos, número 1. Tá ok? Sua inspiração republicana viera da ideia republicana dos Estados Unidos também. Pelo amor de Deus, liberais, número 1. Certo? Segundo esse projeto, cabia o Estado zelar pela ordem, proteger o cidadão e garantir os seus direitos de modo quase que tutelar. Seria uma ditadura republicana, certo? também é uma ideia dos positivistas. E a participação popular na administração é uma vista como requisito necessário para o regime que deveria ser fundado na liberdade e na vontade geral. Participação popular, uma república popular, opa, Jacobinos, número 2. Então, 3, 3, 2, 11, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, vamos lá? 3, já papocou, papocou, 2, papocou, papocou, 1, papocou, papocou, certo? 1, papocou, então só tem esse aqui, final número 2, resposta, o item B de bola, a garganta da senhora. Então, vem aqui comigo, por favor. Falou de proclamação da república, falou de república da espada, construção do imaginário republicano, o que é que você precisa saber? 3 projetos, 3 projetos, 3 projetos. Primeiro projeto, um projeto baseado aí na independência dos Estados Unidos, no modelo adotado por eles, que é o projeto liberal. Segundo projeto, um projeto que inclusive vai ganhar muita força durante o governo de Floriano Peixoto, talvez a primeira grande figura politicamente idolatrada no Brasil republicano, seja Floriano Peixoto, o floreanismo, aí já está mais ligado ao jacobinismo brasileira, certo? E o terceiro projeto é o ideal positivista, que inclusive tem aí a sua influência, inclusive na própria bandeira brasileira. Perfeito? Tranquilo? Próxima questão. Heróis são símbolos poderosos, heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações. Parece a abertura do The Boys, o seriado do Amazon Prime. Heróis não nascem, eles são feitos em laboratório, mó esculhambação, legal esse seriado. Capitão Pátria, trem bala, Black Noir, tem uma galera meio pesada, não indico para ninguém que tenha menos de 18 não, meio pesada, mas legal. São por isso instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da legislação de regimes políticos. Os candidatos heróis, não tinham eles também profundidade histórica, mas tinham a estatura exigida para o papel. Não pertencia ao movimento da propaganda republicana, ativa desde 1870. A busca de um herói para a república acabou tendo êxito onde não o imaginavam muitos dos participantes da proclamação. Vem comigo aqui. Humbertão, traz para mim. Meu querido, vamos lá. Se não quiser entender, lembra, lembra, eu tenho que criar símbolos agora do Brasil republicano, desvencilhá-los dos antigos símbolos monarcos. Eu preciso de um herói. Eu preciso de um herói que agrade a igreja, agrade o modelo liberal, agrade os jacobinos, agrade os militares, agrade os positivistas, eu preciso de um modelo. E eu vou lhe dar que é real, é papo reto, é nada. Ó, sabe quem é que vai agradar, meu querido? Vem aqui comigo, por favor, Humberto. Essa figurinha aqui, ó. Tira dentes. Joaquim José da Silva, Xavier. Primeiro, vamos lá. Meu querido, tira dentes. Ah, Newton, mas tira dentes era muito violento. Como é que você sabe? Se a inconfidência mineira não chegou efetivamente a ocorrer, ela ocorreria na data da derrama que não ocorreu porque eles foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis. Ah, Newton, mas tira dentes não tem nada a ver com o mundo militar, o Férez tira dentes. Certo? Uma figura ligada também ao militarismo. Ah, Newton, mas veja bem, a igreja tira dentes se converte na prisão. É por isso que você tem uma imagem de um tira dentes mais parecido com Cristo do que qualquer outra coisa. Vai ao cada falso com o texto na mão. Certo? Ah, Newton, mas assim, cara, tem que ver também, tem que ver que tira dentes era um cara contra a coroa portuguesa na época em que ainda éramos colônia. Então, é um cara que agrada todo mundo. Eu estou tirando essas explicações da obra de José Murilo de Carvalho A Formação das Almas. Beleza, meu querido? Que é a principal obra referência para esse assunto. Então, não vou nem me alongar. A resposta é correta, a única que contém tira dentes. Outros heróis foram colocados no panteão. O próprio Frei Caneca. Certo? O próprio Deodoro da Fonseca. Mas na época, as disputas entre os setores diferenciados da Proclamação da República fizeram com que caísse, ó, ai papai, no colo de tira dentes. Beleza? Tira dentes, ele foi, no passado, um marginal. Tira dentes era esquecido. Tira dentes tinha que ser esquecido. A República, opa, um herói nacional, lutou contra o governo imperial, o herói que no final se converte, o herói que tem laços com o militarismo, o herói que não derramou sangue, o herói do cacete que vai ser o Tira dentes. Beleza? Então, tranquilão, resposta correta, item A. Próxima questão, resposta correta, item A de amor. A de amor. Próxima questão. O povo assistiu aquilo bestializado. Essa frase é do Alexei Lobo, um político aí, do segundo reinado. do atônito surpreso, sem conhecer o que significava muito, se acreditava sinceramente estar vendo uma parada, ou seja, não sabiam o que era a proclamação da República do dia 15 de janeiro, novembro de 1839. Podemos então concluir, através desta afirmação, o que é que eu posso concluir? Tem A. O movimento contou com o sólido apoio popular. Comigo, 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 comigo. É o seguinte, mas, se você chega para mim e diz assim, rapaz, termo tem um papo cabeça, você fala um bocado de cor que eu não entendo, como é que eu posso te apoiar no que eu não entendo? O povo assistiu bestializado, o povo assistiu, como a gente fala no Nordeste, pasmo, abestalhadamente. Olha aí, que diabéíssima. Pronto, é uma frase que gosta muito. Que diabéíssima que está acontecendo. É uma parada militar? Pois é, então não posso dizer que teve apoio popular. Resposta, aí não é o item A. Ok? Item B. A proclamação vitoriosa resultou na conjugação de parque do exército. Opa! Fazendeiros do oeste paulista, os cafeicultores paulistas, opa! E classe média urbanas. Meu querido, muito massa. Muito massa. Porque eu tenho aqui a presença de profissionais liberais, eu tenho a presença de marechais do exército e dos seus comandados, e eu tenho a presença dos cafeicultores, todos insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Morreu Maria Preá, resposta correta, item B de bola. Item C. A guerra do Paraguai não teve relação com o crescimento das ideias republicanas e positivistas, fundamentados para a direita da república. Ora, se a guerra do Paraguai é um marco do início da crise, D. As críticas à centralização monarca e o surgimento de novos segmentos sociais não tiveram influência no sucesso de movimentos republicanos. Pelo amor de Deus, quem é que queria conviver com o poder moderador? Então, você pesquisa também, pesquisa aí também. O baile da Ilha Fiscal deveria ser um baile, certo, em homenagem a oficiais na época, se eu não me engano, os chilenos, também celebrar, certo, as bodas de Princesa Isabel e de Conde Deu, porém, se tornou no último baile da família real brasileira, que depois seria mandada para o exílio, mesmo, obviamente, tendo apoio externo para caso quisesse lutar contra a sua derrubada. Dom Pedro II preferiu não. Dom Pedro II é um cara admirável, né? Embora tenha seus traços centralizadores monárquicos, mas um cara aos meus olhos admirável, ok? Então, item E, o terceiro reinado era visto de forma positiva. De quem seria o terceiro reinado? Princesa Isabel. Princesa Isabel. Só que, meu querido, meu querido, meu querido, princesa Isabel era mulher, então, atribuíam o terceiro reinado ao Conde Deu. Conde Deu é o quê? De origem francesa, então, ia dar merda. Então, o terceiro reinado era visto de forma positiva e otimista para a população, já que a princesa Isabel tinha uma liderança expressiva, apesar dos valores patriarcais da época. Então, não se acreditava estar nas mãos dela, mas se acreditava estar nas mãos do marido. Aí, o marido representava tudo que você possa imaginar de centralização, de um governo absolutista, ok? Resposta correta, item B, de bola, B de bola. Próxima questão. A Constituição Brasileira de 1891, certo? Que é a Constituição da transição do governo provisório para o governo constitucional do Deodoro da Fonseca. Estabeleceu a organização de um Estado Federal sobre o período histórico e essa Constituição pode-se afirmar que vai se dar durante qual período? Período republicano. Que república, república da espada. Qual o governo? Deodoro da Fonseca. O que é que a gente tem aí? E tem a... Consolidou a República do Brasil um governo parlamentar. Mentira! O sistema de governo é o presidencialista, certo? Presidencialista e a doutrina positivista, não. Quem vence na Constituição são os liberais. É tanto que nossa Constituição é baseada na Constituição dos Estados Unidos. B. Fortaleceu o sistema presidencialista, opa, legal, certo? E o pluripartidarismo e restringiu os poderes do legislativo, enfraquecendo os poderes dos coronéis. Pelo amor de Deus, né? Logo em seguida vem a República Oligarca, o poder legislativo aqui, certo? Ele não é restrito, é tripartite, a Constituição, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então o item B também está errado. C. Criou a República, certo? E pela primeira vez garantiu o voto analfabeto. Mentira! O voto analfabeto foi garantido em 1988, desde uma reforma do fim do segundo reinado, a Lei Saraiva. Está errado. D. Efetivou a República Federal presidencialista, opa, a República Federal que dá autonomia aos entes federativos, certo? Presidencialista, inclusive Deodoro é o primeiro presidente, divisão em três poderes, transformação da província em estados-membros, ou seja, os estados que você conhece hoje, com autonomia relativa que é própria da República Federal. Resposta correta do item D. Vem aqui comigo, primeira coisa, anota aí, forma de governo desta Constituição republicana, forma de Estado federativa, regime de governo teoricamente é uma democracia, sistema de governo presidencialista, certo? Voto, voto universal masculino, excluídos os analfabetos e outras camadas também eram excluídas, tá ok? Outra coisa, naturalização tasta ou implícita, se você em seis meses não disser que não quer ser brasileiro, você vai ser brasileiro, se você for estrangeiro e que está domiciliado aqui. Perfeito? Tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, autonomia das províncias transformando-a em estados, outros. Outra coisa importante, o fim da religião oficial. A gente agora é um Estado laico, leigo ou não, confessional, desde o ano de 1891, beleza? Bocado de características aí, num espaço que tem muito curto, mas você pode fazer o quê? Para pausar o vídeo, me ouvir falar, anotar, me ouvir falar, anotar, me ouvir falar, anotar, porque eu tenho que falar rápido mesmo, que é pouco tempo de aula, eu quero dar o máximo de informação, próxima questão, certo? Próxima questão. A cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada em setembro de 1893, o acontecimento refere-se, eu tenho aqui 1891, 1891, 1893, eu tenho aqui a primeira revolta da armada, aqui a segunda revolta da armada, inclusive a segunda revolta da armada vai se dar durante o governo Floriano Peixoto, resposta correta, o item C, segunda revolta da armada, 1893, governo Floriano Peixoto, beleza? Tranquilão, tranquilão, sexta questão, sétima, na verdade, sobre o contexto histórico, sobre o contexto histórico, responsável pela proclamação da república, não, não, não se inclui, não se inclui, não se inclui, tem A, a perda de prestígio do poder imperial junto ao clero, a questão religiosa, que ele vai citar bem aqui, tá certo? Se tá certo, eu não marco, eu quero a errada. B, a insatisfação de setores escravocratas com o governo monárquico após a abolição da escravidão, tá certo? não marca. C, a ascensão do exército pós-guerra do Paraguai, passa a exigir um papel na vida política do país, vem aqui, vou apagar tudo e vou chamar, bem aqui já tem um termo, questão religiosa, bem aqui, questão abolicionista, bem aqui, questão militar, ok? também você não vai marcar porque tá correto, entender o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo de proclamação da república, comigo, parafraseando a Elixir Gislobo, o povo assistiu bestializado, ou seja, feito retardado, sem saber o que é que tá acontecendo, ok? Grau de consciência e participação, olha, tão proclamando a república, tem certeza? Tão proclamando, mulher, tia quieta, deixa de fazer fofoca, que diabo é essa palavra, proclamação, esse é um apelido, um absurdo, não, proclamando, mulher, tão instaurando, já da república, nunca ouvi falar disso que tem numa tal de Argentina, diz que tem numa tal de Estados Unidos, pois é, o povo não sabia o que que tava acontecendo, assistiu bestializado, então, se tá falando de consciência e participação, entendeu o item errado, resposta aqui, por conta do não, resposta aí, é o D de dado, resposta D de dado, próximo, não posso mais suportar esse congresso, é mister, é importante que ele desapareça, para a felicidade do Brasil, Deodoro da Fonseca, 1891, quando ele tenta fechar o congresso, depois o congresso, certo, aprovar uma rede de responsabilidade, o que é básico para uma república, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, o que é que faz com que uma república tenha características próprias, seguinte, o líder de uma república, ele é eleito, independente do nome que você dê pra ele, tem que ser eleito, ele tem um período determinado no poder, que é o que nós chamamos de temporariedade, que é o tal do mandato, certo, no caso, presidente da república, chefe da nossa república, quatro anos, ele é eleito para um período de quatro anos, perfeito, outra coisa, responsabilidade sobre o cargo, se o presidente cagar tudo, ele pode ser responsabilizado, ele pode ser julgado por crime de responsabilidade, então, quando tentaram submeter Deodoro a essa responsabilização, Deodoro quis fechar o congresso, dando um alto golpe, beleza, vem aqui, a afirmação anterior que antecedeu o golpe do Marechal Deodoro ocorreu por quê? Eleito pelo povo em pleito direto, Deodoro mentira, já está errado, foi indiretamente, inclusive, o Floriano Peixoto foi candidato a vice no outro chap, teve mais votos do que ele, Floriano, do que ele, Deodoro, viu? B, as bem-sucedidas reformas econômicas de seu governo, como por exemplo, o encilhamento, é, está errado. C, tanto quanto Fernando Henrique Cardoso, Deodoro não conseguiu aprovar as reformas administrativas da presidência, nada a ver, é a mesma coisa que você pegar uma banda de tijolo, um rabo do gato e um ralador de queijo, certo? O que é que os três tenham a ver? Nada, a não ser que você bote o gato para comer o tijolo, joga ele no ralador de queijo para ver se ele vai ter um gato atijolado, não vai enrolar, Fatias de gato atijolado. D, o governo de Deodoro, marcado por atitudes democráticas e visoria administrativa, gerava oposição de grupos oligárquicos, não é bem assim, está errado também. E tem é, o congresso aprovar a lei de responsabilidade, opa, que reduzia as atribuições do presidente, criticado pelo autoritarismo, resposta correta, o item é de escola, o item é de é você, o próximo aprovado, certo? Na ESA, na Escócia das Armas, o ESA, beleza pessoal? Então, resposta, 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 o item é de escola, é de escola, é de escola. Próxima questão, por favor, sobre a participação dos militares na proclamação da república, é correto afirmar, item A, aliança dos militares com a igreja, acirrou as divergências entre militares e republicanos, culminando na questão religiosa, igreja, cafeicultores, agora republicanos e militares, juntam forças, um usa o outro em seu projeto, item A, está errado, errado. B, o partido republicano foi influenciado por imigrantes anarquistas, a desenvolver a consciência política no seu do exército, nada disso, dentro do exército se desenvolve a vertente positivista, meu querido, positivista C, o gabinete de Visconde de Ouro Preto, o último gabinete do segundo reinado, inclusive ele é parênteses do de Ouro Preto, do capital inicial, procura saber, é tataravô, tetravô, hexavô, sei lá como é o nome disso, formalizou uma aliança pró-republicana com militares positivistas no baile da ilha fiscal, nada disso, esse gabinete ele vai ser instituído no segundo reinado, D, a proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das ideias de Auguste Conte, positivista, e o descaso do imperador para com o exército favoreceram a derrubada do império, opa, essas aqui são fatores mobilizadores das questões, militar, certo, da questão militar como um todo, onde você vai ter o positivismo, onde você vai ter a questão de não poder falar com a imprensa e você vai ter a pouca importância política, não tem nem mais o que falar, resposta correta e entender de dados. Beleza? E agora vamos aqui para a nossa última questão. Com a instalação da república no Brasil, algumas mudanças fundamentais aconteceram, entre elas destaca-se, destaca-se, a militarização do poder político e a universalização da cidadania. Meu querido, não. Se a universalização, analfabeto pode votar? Se não vota, como é que ele exerce a cidadania? Está errado. B, um poder executivo frágil e a criação de forças públicas estatais. Poder executivo frágil, meu querido. Deodoro da Fonseca era o também centralizador. Floriano, então, nem se fala, é o Marechal de Ferro. E tem que ser a fundação do Banco do Brasil e a descentralização do poder político. O Banco do Brasil é anterior, inclusive vai falir no segundo reinado. Entender, a descentralização do poder político, certo? Não quer dizer que ele fique fraco, mas ele se descentraliza. Eu vou explicar por quê. Porque ele vai conceder autonomia. Não é uma forma federativa? Mas, Newton, mas isso enfraquece. Não, porque a figura do presidente, ó, continua forte. Resposta correta, o item de dado. Certo? Resposta correta. Ah, e o item é? Aproximação entre Brasil e Estados Unidos, beleza, até pode ocorrer. Instituição do voto secreto? Mentira. O voto aberto, ele vai ser mister durante várias eleições fraudulentas da República Oligarca. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bloco. A gente tá com tudo e a gente vai gravar mais. Então, fica comigo. Valeu. Aí, ó, gostou da aula? Então, não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então, pega esse material.